Aô moçada! Hoje eu vim ensinar para vocês o passo tesoura. Eu particularmente chamo chute do cowboy. É o chute lateral direito ou esquerdo. Vou mostrar aqui para vocês e ensinar o passo a passo. Um, dois, três, quatro, um e dois. Um e dois. Tem duas formas de fazer. Tanto um chute simples ou um duplo chute. Vou ensinar da forma mais fácil para vocês aprenderem. Primeiro movimento, põe na frente da perna esquerda, cruzando, fazendo o passo tesoura. Chuta à direita e troca o pé. Faça o passo tesoura. Chuta à esquerda e assim por diante. Fazendo as trocas e chutando. Chutou, trocou. Chutou, trocou. Chutou, trocou. Vou fazer de costas para vocês. Perna direita, puxando a frente da esquerda. Chuta, troca, chuta, troca, chuta, troca. Às vezes vocês vão reparar que alguns trocam no ar. Outros trocam por trás. Vou mostrar todos os modos de fazer esse passinho. Segundo modo. Você pode trocar também no ar. Chama a perna direita na frente da esquerda, mas sempre põe o pé no chão. No ar e chuta, troca, chuta, troca, chuta. Assim vai por diante. Fazer de costas. Direita, no ar. Chuta, 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 chuta. Outros fazem por trás. Pisando atrás. Chute, 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 chute. Não há diferença na execução do movimento. Só muda a posição das trocas. Por exemplo, posso fazer aqui. Lateral. Encontre seu modo mais fácil que te ajudará a executar esse passinho. Você também pode chutar duas vezes. Põe o pé na frente, chutou. Só que volta no ar, chuta novamente. Trocou, chutou. Volta no ar, chuta novamente. E assim vai por diante. Um, dois e troca. Um, dois e troca. Se for fazer só no ar, troca somente no ar. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Vou fazer lateral. Não muda nada. Um, dois. Um, dois. Vamos lá. Troca no ar. Chamou a perna direita no ar. Chutou, voltou, trocou. Um, dois. Trocou. Um, dois. Trocou. Um, dois. Fazer uma vez. Um chute. Chamou, chutou. Trocou, chutou. Um, 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 um. Aquele meu tchau, obrigado. Qualquer dúvida, chame no inbox. Procou. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Tchau, tchau.